Olá pessoal, seja bem-vindo, mais um fim de semana chegou e é claro que é dia de Viva Bem e o tema dessa semana é a prevenção e diagnóstico das doenças do coração. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo e se você já vem nos acompanhando, é claro que eu agradeço muito a sua audiência e a todo o seu amor pelo nosso programa, tá certo? Como eu falei, o tema vai ser sobre as doenças do coração, mas daqui a pouquinho a gente vai para o nosso entrevistado. Antes, a gente vai dar um passeado pelas matérias que a gente grava ao decorrer da semana e a gente já sabe que setembro é amarelo, mas setembro também é azul, o mês da valorização da comunidade surda e da Libras, a língua brasileira de sinais. Aqui em Mossoró, a Associação à ASMOR, que é a Associação dos Surdos de Mossoró e Região, tem uma sede, lá existe curso para ensinar as pessoas que são ouvintes, nós que não somos surdos, a falar a língua brasileira de sinais, tem atividades e toda uma programação. Nós fomos até a associação, conversamos com a coordenadora e muito mais. Fica aí para você dar uma olhadinha nesse material que está muito bom. A Associação de Surdos de Mossoró e Região, a ASMOR, foi fundada há aproximadamente 24 anos e mais de 150 surdos fazem parte da associação. Lá, muitas atividades de interação, esporte e recreativas são organizadas. A presidente explica como funciona. Aqui na Associação de Surdos de Mossoró e Região, é um lugar que a comunidade surda participa, né? Dentro da associação, os surdos vêm e percebem e tem a comunicação entre eles, entre os surdos. O contato, a interação, né? Eles aprendem juntos. A associação é muito importante para nós. Intérpretes voluntários também fazem parte da associação, como é o caso da Sandra Rossielli, que começou a estudar Libras e se encantou pela comunidade. Então, na verdade, eu comecei a estudar Libras no ano de 2012, né? Lá atrás, quando a avó da minha filha já era professora no CAIS, né? E ela me chamou para ir na UERN para fazer uma inscrição. E lá na UERN, uma surda, Vanessa, acho que ela mora agora em Fortaleza, me convidou para fazer um curso, um curso básico. E aí eu fui, né? Ela me chamou e daí então eu me apaixonei, né? Por Libras. Me apaixonei mais ainda pela comunidade surda, né? Porque eu fui sentindo e fui percebendo que eles precisam dessa comunicação na sociedade, né? E precisam muito de apoio de uma pessoa para fazer essa comunicação também. E aí é algo que me faz bem, né? Não é só... Na verdade, começou como um trabalho voluntário aqui, eles precisam também, né? Na associação, trabalho voluntário com a UERN. E depois virou uma profissão. Mayane é instrutora do NEPEL, o Núcleo de Educação, Pesquisa e Estudos da Libras, que é o curso de Libras para ouvintes. Iniciante, médio e avançado, qualquer pessoa que tem interesse pode começar. É muito importante para a comunidade surda, né? A comunicação da comunidade surda. E o objetivo é esse, é a comunicação com a sociedade. As pessoas precisam fazer o curso, né? Temos o curso básico, intermediário, avançado, para no futuro, né? Ter esse contato com a comunidade surda. Temos instrutores surdos profissionais, que no futuro, né? Vão ter experiências e contato com esses surdos. E vão começar até a aprender os sinais, né? Vários sinais. E assim, o objetivo é a comunicação com a Libras e com os surdos. E aqui tem várias vagas, né? Temos vagas de cursos que podem se inscrever, certo? E aqui temos vários surdos para os ouvintes terem o contato, perguntar o sinal. E assim a gente vai ajudando, incentivando e a comunidade surda vai evoluindo junto com os estudantes. Aí dá vontade de chorar, né? É muito bom. Eu sinto uma felicidade estar com eles, né? Se comunicar com eles. Essa interação de palestra, de festa, momento de alegria, né? E que não é só ouvir, né? Sinais, gestos, sorrisos. A gente sente. A Libras, ela é uma língua, é uma língua visual, né? Então assim, é bem visível que você sentir a felicidade das pessoas, mesmo você não sabendo Libras, né? Então, é muito bom. É uma felicidade assim que eu não sei nem explicar. Eles têm toda uma programação, viu? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação sobre a Asmor. Mas agora, a gente vai para o nosso quadro Mais Ação. Olá, Bia! Meu nome é Denise, eu sou profissional de Educação Física. E para você que está procurando uma modalidade para fazer, o CrossFit é muito bom para todo mundo. Por quê? Porque o CrossFit é para todos. Ele inclui três modalidades dentro dele. A gente trabalha com treinamento funcional, com ginástica e LPO, que é o levantamento de peso livre. O CrossFit, ele consiste em movimentos altamente variados e de alta intensidade. Só que, para os iniciantes, nós temos diversos níveis de aprendizado. Então, para você que está procurando uma modalidade para fazer, vem experimentar o CrossFit! E lembrando que se você quer aparecer na telinha do Canal 10 na próxima semana, manda o seu vídeo de forma caseira mesmo, praticando algum exercício físico, para o número que está passando aqui na tela. 849-9680-0561. E na próxima semana, você aparece aqui. Agora, nós vamos para a parte do programa, que é com o nosso entrevistado, o doutor e cardiologista dessa semana, Alexandro Galdino, vai tirar todas as dúvidas sobre as doenças do coração. Vamos conferir essa entrevista. Hoje, nós vamos falar sobre a prevenção e diagnósticos das doenças do coração. O nosso convidado é o doutor cardiologista Alexandro Galdino. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Bia. É sempre um prazer falar com a população e desmistificar e alertar e poder informar o máximo possível. Com toda certeza. Até porque tem muitas lendas, às vezes a gente escuta muitas coisas e é muito importante a gente se informar, se informar sobre tudo, para que a gente possa sempre cuidar da nossa saúde. Doutor, eu queria começar com o senhor explicando para a gente o que são as doenças cardiovasculares, por favor. Então, as doenças cardiovasculares vai ser um grupo de doenças que vão acometer não só o próprio órgão, o coração, como os vasos que dependem dele, que vão sair dele para irrigar outros órgãos, como os próprios vasos que irrigam o próprio coração. Então, que são os que vão infartar, vão dar um ataque cardíaco, tudo, quanto os que saem do coração, como a aorta, a carótida e os outros vasos que vão, cada um deles, vão acometer cada um algum grupo de doenças, como AVC, a dissecção de aorta, aneurismas, etc. Dentro do próprio coração, nós temos vários grupos de doenças diferentes. Os que acometem o músculo do coração, como mais coincidência, insuficiência cardíaca, que acometem as válvulas do coração, que são os famosos sopros, as estenosas ou insuficiências das válvulas do coração, e também as doenças da parte elétrica do coração, que é o que vão dar as TAC, arritmias, quando o coração bate acelerado demais, ou as BRAD, arritmias, quando ele bate devagar demais, bate fraco demais. Então, são vários grupos de doenças dentro dele. Existem inúmeros tipos, e que a gente vai discutindo alguns deles aqui ao longo da nossa conversa. Exatamente. E para a gente entender, tem algumas doenças que a gente já nasce, que um bebezinho já é diagnosticado, e tem outras que são acarretadas por causa do nosso estilo de vida, ao decorrer da vida. Exatamente. Existem as cardiopatias congênitas, que são aquelas doenças em que o paciente teve algum desordem genética, ou seja, os pais daquele bebê passaram informação para o DNA dele, e ele nasceu e herdou aquela doença, ou doenças que o paciente, durante a formação do coração dele, dentro da barriga da mãe, ele não se formou de uma forma adequada, e aí o paciente nasceu com algum defeito na estrutura do coração. Mas, graças a Deus, são as minorias, é uma minoria de doenças. A maior parte, o paciente ele trouxe, ele traça, ele nasce com uma predisposição genética, e o estilo devido, o hábito que ele adquire ao longo da vida, faz com que ele desenvolva ou não aquela doença, mais cedo ou mais tarde. Então, é o que a gente chama, hoje é o conceito que está mais dentro da medicina, que é a epigenética, né? Não é puramente genética, você não é a questão de sim ou não. Você traz a predisposição, e o que você faz ao longo da sua vida, influencia se você vai desenvolver ou não aquela doença. E quais são esses costumes, ao decorrer da vida, que pode acarretar uma doença que aconteça previamente, ou às vezes a pessoa nem ia ter? Quais são esses costumes que são ruins para a gente? Então, vamos lá. Nós podemos estabelecer que a melhor forma de o paciente desenvolver doenças do coração seria ele não estabelecer os pilares para a prevenção das doenças cardiovasculares. Então, seria, o paciente, o que a gente precisa fazer para não ter doença do coração? A gente precisa ter uma alimentação balanceada, certo? Uma alimentação pobre em sal, o sódio, não só aquele sal de cozinha que a gente bota no nosso prato ou durante o cozimento dos alimentos, quanto os alimentos processados que contêm sódio dentro dele, né? Molho shoyu, ketchup, refrigerantes, todos eles contêm muito sódio dentro dele. Então, ter uma dieta rica disso é ruim para o coração. O ideal é que você tenha uma alimentação com grãos, frutas, legumes, pobre em carboidrato e balanceado em proteínas. Essa seria uma alimentação ideal. Prática de atividade física. Então, a gente sabe que a prática regular de atividade física não é aquele do trabalho que é muito cansativo, não. É a prática regular. O paciente entra no modo de atividade física, coloca a roupa adequada, vai fazer num tempo adequado, pelo menos 150 minutos durante a semana, né? Então, 3 vezes de 50, 5 vezes de 30 minutos. É, numa intensidade adequada e constante. Esse é o ideal. Já o sedentarismo é o vilão, né? Você descondiciona o coração e predispõe a doenças cardiovasculares. Tabagismo é um grande vilão para o coração. Diabetes é outro vilão, é grande. Então, para os pacientes que já têm diabetes, é controlar muito bem. E aí vem a questão da alimentação, mas o uso regular das medicações, a pressão alta é outro vilão para o paciente desenvolver outras doenças dentro do coração e para que você não desenvolva a pressão alta, entre esses dois pilares que a gente já conversou, né? Então, esses são você deixar as suas comorbidades sem controle, aumenta a chance de você infartar e você não ter esses hábitos saudáveis que a gente comentou, tanto faz com que você tenha maior pressão alta e ter diabetes, como aumenta a chance de você infartar ou ter outros tipos de doenças dentro do coração. É muito importante, né? A gente está sempre atento à nossa saúde, porque com a vida saudável a gente não vai prevenir só doenças cardiovasculares, né? Muitas outras, como a gente sempre fala aqui no programa. Doutor, e quais são os principais sintomas que uma pessoa precisa ficar antenada, não estou praticando atividade física e aí ela sente alguma coisa, quer correr para o médico? O que é que a gente sente que deve ser esse alerta? Vamos lá. Antes de eu falar contigo, com a população, sobre quais são os principais sintomas que o paciente tem, a gente precisa demistificar alguma coisa, que é a questão da pressão alta. Tem muita gente que acha, que diz assim, não, eu não tenho problema de pressão alta porque eu não sinto nada. E como a hipertensão, a pressão alta, é uma das doenças cardiovasculares mais prevalentes na população, nós precisamos dizer o seguinte, pressão alta, o apelido dela é mal silencioso, justamente porque ela vai causando as suas sequelas sem dar sintoma nenhum. Então o paciente está lá com a pressão 16 por 9, 17 por 8 e ele pode perfeitamente não estar sentindo nada, porque pressão alta por si só, na maioria das vezes, ela não causa nada. Mas sempre vai ter aquele vizinho que diz assim, toda vez que eu estou com a pressão alta, eu sinto dor de cabeça. Mas na verdade, a analogia que eu faço com o paciente é o seguinte, é a dor de cabeça que está fazendo com que a pressão suba, porque a dor é um mecanismo que faz com que a nossa pressão suba. Então se a gente der uma topada com o dedinho na quina do móvel, a gente vai sentir uma dor e isso vai subir a pressão. Mas ninguém diz que pressão alta dá dor no cantinho do dedo do pé, entendeu? Mas tem essa relação com a dor de cabeça. Então esse é o primeiro mito que a gente precisa desmistificar. Agora, e o que é que um paciente que tem doença no coração, ele pode sentir? Os dois principais sintomas vão ser cansaço. Então o paciente percebia que antes ele, vamos supor, ele mora no primeiro andar, ou seja, subia aquele lance de escada para ele, era uma coisa que estava dentro da rotina dele. Ele começou a perceber que para subir aquele mesmo lance de escada, agora ele já estava, chega lá em cima já cansado, ofegante, coisa que não acontecia antes. Esse é um primeiro sinal. Segundo sintoma que o paciente pode ter é dor no peito. Então a dor é que ela pode se localizar tanto bem aqui atrás do externo, que a gente chama de retroexternal, como espalhada ao redor do peito. É um outro sintoma muito característico de doença do coração. Mas lembrar que principalmente mulheres e idosos podem ter doença no coração e sentir dor fora dessa região, como na boca do estômago, às vezes apertando a mandíbula, às vezes descendo pelo braço e não sentir nada nessa região. Então a gente tem que ficar atento a isso daí também. E talvez um terceiro sintoma que mais faz com que o paciente procure o consultório são as palpitações. O paciente sentir o coração acelerar sem ele estar fazendo algum esforço. Ele está sentado ou ele está fazendo um esforço que para ele é comum, do nada ele sente o coração dele acelerar, que é o que a gente chama de palpitação, ou ele sente o coração bater fora do compasso. Então acho que esses são os três principais sintomas que levam o paciente a procurar o cardiologista. Outro sintoma, outro acontecido, ocorrido, que preocupa o paciente é o desmaio. O paciente que está fazendo um esforço, ou ao se levantar ele desmaia, é outra coisa que o coração pode estar com algum problema e precisa de investigação. Geralmente esses sintomas acontecem mais de uma forma assim, o pessoal que ele procura. Geralmente são mais homens, mulheres. É o pessoal mais velho, idoso, ou o pessoal mais novo? Qual é o público que ele procura mais com esses sintomas? Vamos lá. É uma questão de prática com o que realmente acontece. Porque o que nós vemos é o seguinte, até mais ou menos os 55, 50 anos, que as mulheres estão na idade reprodutiva, 40 por ali, elas são protegidas pelos hormônios que são produzidos pelo ovário. Então elas tendem a ter menos doenças cardiovasculares. E elas são também mais preocupadas com a saúde. Então no consultório, apesar das mulheres serem mais protegidas e apresentarem, teoricamente até essa idade, menos doenças no coração, elas procuram mais a saúde para se preocupar. Os homens, em contrapartida, por serem mais displicentes com a saúde, na maioria das vezes, eles deixam para buscar num momento mais tardio, já mais sintomático. E aí até essa idade, eles realmente têm mais problema no coração do que as mulheres. Depois da menopausa, aí as mulheres já começam a inverter esse perfil. E justamente por ser um grupo que apresenta mais sintomas atípicos do que os homens, elas quando têm doença, têm doença de uma forma mais grave. Porque às vezes ela está procurando outro especialista, e aí o coração não está sendo investigado da forma adequada, e quando a doença se manifesta, ela está de forma mais grave. Então a gente tem esse perfil, né? Até uma certa idade, homens têm mais doença do que mulheres, mas as mulheres procuram mais o médico por se preocupar mais com a saúde. A partir da determinada idade, as mulheres já começam a ser mais, quando elas perdem a proteção dos hormônios, serem mais acometidas, e aí a gente tem mais ou menos um equilíbrio ali de busca ao consultório. Entendi. Alexandro, e quando essa população procura o consultório, está com algum problema, com algum desses sintomas, o que é que é feito? Quais exames são prescritos para o paciente fazer, além de toda essa questão de se preocupar com a alimentação e com os exercícios? Ah, então, e aí é o que a gente, eu bato muito na tecla, né? Porque eu sou professor da faculdade de medicina, eu bato muito na tecla com os meninos. Ela está se perdendo um pouco na medicina a questão do conversar com o paciente, da anamnese que a gente chama, né? E aí às vezes vira um, tem muito consultório que a gente vê por aí, que é o kit pronto de exame, o paciente só chega, entrega aquele kit e não conversa com o paciente. Isso é um grande erro, porque você só encontra aquilo que você busca, e a busca, ela começa na conversa com o paciente. Então, primeiro de tudo, é você conversar com o paciente, entender o histórico familiar dele, entender as queixas dele, para poder direcionar a pesquisa de uma forma mais específica, né? Então, boa conversa com o paciente, examinar, né? O exame físico do paciente. Na maioria das vezes, o exame de entrada é o eletrocardiograma, né? Vai trazer algumas informações iniciais para a gente. Depois, a partir daí, a gente direciona para algum exame mais específico, de acordo com a queixa e com o risco desse paciente. E aí a gente vai poder indicar qual é o método mais específico para ele, para a gente poder diagnosticar, seja a pressão alta, seja a probabilidade dele infartar, seja o que o coração está batendo mais fraco, a gente precisa tratar. Então, a gente vai direcionar para esse paciente o que ele precisa, mas sem perder de vista que ele precisa ser examinado, precisa ser escutado, que a gente sente que às vezes está sendo deixado de lado hoje em dia. Certo, bem entendido. Então, uma conversa para entender sobre a pessoa, com certeza vai ajudar muito, né? No diagnóstico. Exatamente. Agora, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a nossa conversa e tirando mais dúvidas sobre as doenças do coração. Fica aí, você não pode perder. A cidade de Paraúna conta com a Microcell, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis, eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84-99129-3687. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Jornalismo levado a sério, feito com responsabilidade. As principais notícias do Estado é um jornal dinâmico e com credibilidade. Para ficar bem informado do que aconteceu no dia, de segunda a sexta, das seis e meia às sete horas da noite, Telenoticias, da Telecab, canal 10. Neste sábado, o nosso programa é aqui na cidade de Grossos. Vamos saber mais um pouco das maravilhas que a cidade tem, da sua gastronomia e também do esporte que tem aqui. Quer saber mais? Quer saber mais? É sábado, a partir das duas horas, na telinha do canal 10. A vida se move rápido. A internet de fibra se move mais rápido. E com mais conexão, você tem mais experiências. Conheça os novos planos Telecab e tenha mais velocidade. Mais conexão, mais possibilidades. Mais perto de você, Telecab. Já estamos de volta. Vamos continuar nossa conversa com o doutor Alexandre Galdino, tirando todas as dúvidas sobre o coração. Agora, eu queria falar sobre o coração e sobre a mente. Um dos sintomas de ansiedade, o pessoal costuma dizer que também é um aperto no peito, uma palpitação e às vezes algumas pessoas até confundem. Tem uma forma de a gente saber diferenciar ou seria um acompanhamento melhor no psicólogo para a gente conseguir saber o que é o coração, o que é a nossa cabeça? Olha, é excelente a pergunta porque talvez seja o que na prática a gente está vendo acontecer demais. Pacientes jovens procurando consultório porque vem sentindo dor, vem sentindo o coração acelerar e aí tem medo de ser doença do coração. Ontem e hoje eu recebi um paciente do Rio de Janeiro e um de São Paulo, mandou mensagem para mim para perguntar, né? E as dúvidas eram sempre nesse sentido. Eu tenho muita ansiedade, estou sentindo aperto no peito e tudo. Veja, realmente confunde bastante porque o sintoma mais típico de um infarto seria um paciente que sente uma dor no peito em aperto que piora quando ele faz um esforço ou quando ele tem alguma bala emocional e que melhora quando ele está em repouso. E se você perceber, isso é muito semelhante ao que acontece em um paciente com crise de ansiedade. Ele vai sentir um aperto no peito, ele está tendo uma bala emocional ali e geralmente só vai passar quando ele for para um ambiente mais calmo ou tomar alguma medicação ou ficar em repouso, daí quando ele vai se acalmando e baixa ali. Então confunde bastante. E como é que a gente faz para diferenciar isso? A gente tem que excluir que a doença vem do coração porque a ansiedade prejudica muito a qualidade de vida do paciente, mas dificilmente vai matar esse paciente. Já as doenças do coração podem matar. Então antes da gente dizer que Ah, isso aí não é seu coração, você não tem doença nenhuma, né? Você escuta muitas vezes um familiar dizendo, você não tem nada, isso é coisa da sua cabeça, você precisa excluir que o paciente tem algo do coração. Novamente, uma conversa muito bem para a gente entender isso só acontece quando você tem uma bala emocional e quando você faz algum esforço físico, isso aparece ou não? Não, eu vou para a academia, faço tudo e não sinto nada. Já fica menos provável de ser do coração, ou seja, o coração tolera um esforço muito grande e não sente nada. Só quando tem a bala emocional que você tem esses sintomas. Quais são os seus históricos familiares? Isso é comum de acontecer. Quando você está bem medicado e não está em crise, é frequente acontecer ou não? Então depois de ter uma conversa com o paciente, agora vamos para os exames complementares. Exames todos normais, conversa direcionando para não ser do coração. Aí sim, a gente fala, se o coração está tudo bem, provavelmente não é do coração, vamos tratar muito bem a mente agora. E aí sempre, o psicólogo, não adianta ficar só na medicação do psiquiatra, precisa da terapia com o psicólogo e o psiquiatra para entrar com a medicação quando necessário. E aí a gente ir controlando. Sintomas foram baixando e o coração estava tranquilo, realmente vinha da mente. Mas sempre antes, excluir que veio realmente do coração. Que não vem do coração, no caso. Entendi, a importância de estar sempre conectado com o nosso corpo, para a gente entender o que está acontecendo e procurar um médico quando preciso. Exatamente. O senhor estava me falando que muitos jovens têm procurado com esses sintomas. Isso tem sido nos últimos anos, com o aumento das pessoas diagnosticadas com depressão. A gente está no setembro amarelo, esse mês que a gente fala sobre a prevenção do suicídio. Sim, sim. Venho percebendo que isso vem aumentando nesses últimos anos. Principalmente pós-pandemia, nós tivemos um aumento muito grande dos transtornos da mente pós-pandemia. E venho percebendo que isso vem acontecendo, vem aumentando nesses últimos anos de 2020 para cá. O último caso marcante foi uma jovem, 23 anos, que ela estava com os sintomas típicos. Se fosse em uma mulher, já com a idade mais avançada, quando ela perde a produção do hormônio, que fumasse, que já estivesse obesidade, eu apostaria em todas as minhas fichas que ela tinha problema no coração. Porque a descrição do sintoma era típico de um paciente infartando mesmo. Mas quando a gente fez a conversa e viu que não tinha, por que a gente pensar em ser uma doença do coração? E quando a gente foi fazer o exame para testar o coração, que um deles é o exame da esteira, a paciente teve uma crise de pânico durante o exame da esteira. E aí a gente registra no exame da esteira, como o coração se comporta na hora do esforço. Então a gente conseguia ver que o coração dela estava funcionando de forma normal, mas a paciente tendo todos os sintomas. E aí a gente conseguiu flagrar ali que era uma crise de ansiedade, aí medicamos ela e aí hoje ela já está bem, está tranquila, não está mais sintomática. Mas isso vem aumentando demais nesses últimos meses. Que bom, que bom que a paciente ficou bem, né? E a importância de a gente, como o senhor falou, excluir as doenças do coração. Então se cuidar, se tratar, excluir essas doenças e aí você vai depois para um psicólogo, para um psiquiatra e vai se cuidando. Doutor, você falou que ela poderia estar infartando. Uma dúvida. Então o infarto não é uma coisa que acontece no momento, já é uma doença que pode ser reconhecida antes, posteriormente, para que não chegue naquele ápice. Muito boa. Pergunta muito boa. O infarto agudo do miocárdio, que é o pessoal que costuma chamar de infarto ou de ataque cardíaco, ele é o ponto final de uma coisa que nós chamamos de contínuo cardiovascular. O que é isso? O contínuo cardiovascular é uma cascata de eventos que vai começar lá naquilo que a gente falou, que é a predisposição genética e os hábitos de vida. E ele vai aumentando gradativamente ao longo da vida até o ápice, até o último evento, que é o desfecho cardiovascular. Seja um AVC, seja um infarto, seja uma isquemia na perna, uma doença cardiovascular. Vai passar por aí alguns estágios. Então, o vaso, ele não está lá limpo, sem placa nenhuma de gordura e do nada ele obstrui. É o acúmulo de estímulos e de agressões a esse vaso ao longo do tempo, que vai fazendo com que o vaso comece a obstruir, vá obstruindo cada vez mais e combine com essa placa rompendo e causando um infarto, causando um trombo dentro do vaso do coração, que é o famoso infarto do miocárdio. Tem como perceber antes? Em alguns casos, o evento é fulminante. Em alguns deles, o primeiro sintoma que o paciente tem é o desfecho cardiovascular. Mas isso também é raridade. Por isso que é importante... Primeira coisa que a gente alerta. A periodicidade de você investigar como é que está a sua saúde. Porque às vezes você não sente nada, mas o seu organismo ali por trás está sofrendo. Então, a gente tem que ir investigando periodicamente para ver se está tudo bem. Mas tirando as exceções, que é aquele paciente que ele infarta de vez, o mais comum é que o paciente venha tendo sintomas. Então, ele começa a desenvolver um cansaço que ele não tinha antes, uma dor que no começo era para um esforço maior, depois para um esforço menor ele já estava sentindo. E aí o paciente vai se dando, não está bem. Agora, quando eu vou fazer alguma coisa, eu fico meio nauseado, meio tonto. Ou então, me dá um formigamento no braço, me dá um aperto no queixo. Isso não é normal. Então, o corpo vai dando esses sinais, entendeu? E aí é importantíssimo buscar a ajuda do cardiologista para poder iniciar o tratamento antes do desfecho final, que é o infarto. Nosso corpo sempre fala, né? Sempre. Sempre fala. Doutor, e uma dúvida. Um ataque cardíaco é a mesma coisa que um infarto? É, assim, é um jargão popular, né? A população costuma utilizar esse ataque cardíaco para o infarto, né? Agora, veja. Tem uma outra coisa que pode dar um ataque cardíaco, porque se nós abrangermos o termo ataque cardíaco, vamos supor, uma parada cardíaca. O paciente, ele teve uma morte súbita, né? O coração dele, ele parou de funcionar ali subitamente. As duas principais causas vão ser ou o infarto ou alguma arritmia maligna, né? As taquicardias, principalmente as ventriculares, né? Que é uma estrutura do nosso coração que é a resposta para bombear o sangue. Quando você entra em uma arritmia ali e o coração, ele tenta bater rápido demais, ele bate tão rápido que ele não consegue mandar sangue para frente. E aí, é como se o coração não estivesse batendo. Tão rápido que ele está sem conseguir mandar sangue para fora. E aí, o paciente, ele tem o que a gente chama de morte súbita. E aí, engloba, né? Nesse contexto de ataque cardíaco. Então, a população costuma misturar muito esses termos, né? Morte súbita, ataque cardíaco, infarto, arritmia maligna. Está tudo dentro desse conjunto de doenças que essas são as mais graves, né? São as mais fatais dentro da cardiologia. Doutor, e quando a gente tem algum problema? Uma pessoa infartou, como é esse pós? Ela vai se cuidar? E quando é que ela vai poder voltar a fazer exercício? Ou existe algum exercício que ela não vai poder fazer? Como é que essas doenças do coração imperem a pessoa de voltar a viver a vida com mais normalidade? Digamos assim. Muito boa essa pergunta, porque assim, vamos dividir em dois momentos. Primeiro, é o paciente sentiu alguma coisa. E aí, é um aviso que eu dou para a população. Sentiu uma dor no peito? Sentiu aquilo? Você conhece o seu corpo? Você sabe que aquilo não está normal? Procura o atendimento médico. Porque nós temos, dentro da cardiologia, algoritmos para seguir. Para vocês terem uma noção, o primeiro passo do algoritmo é que, na hora que o paciente chega à unidade de urgência, sentindo a dor no peito, nós temos o mundo ideal. Dez minutos para atender esse paciente e ver o eletrocardiograma desse paciente. E ver o eletro. Porque existem infartos que já são diagnosticados ali e nós temos só 120 minutos para poder tratar esse paciente. Porque tem uma máxima na sociedade que é tempo é dinheiro. Para o coração, tempo é músculo. Quanto mais tempo o paciente passar sem ter o tratamento adequado, mais músculo vai morrendo. E aí, a gente vai para o segundo ponto que é, depois que isso acontecer, como é que a gente trata. Porque um dado interessante foi, foi um estudo que nós desenvolvemos lá em Pernambuco, em que a gente viu os pacientes chegarem para a gente na unidade terciária, já na sequela do infarto, ele não chegava mais nesse tempo ideal de tratamento, ele já chegava com sequela para a gente correr atrás. E a gente tentou entender aonde que isso, onde é que estava o problema. E nós dizemos que tinha duas causas principais. Tanto alguns pacientes demoravam demais para buscar o atendimento médico, principalmente homens, falavam, não, isso aqui é besteira, isso aqui é narado, vou tomar um Dorflex, vou tomar uma dipirona aqui para passar. E isso era o coração já sofrendo. Então, quando ele ia buscar atendimento, já passava de muito tempo. E o segundo fato, que aí foi o mais preocupante, que a gente alertou para a saúde pública lá da região, era que muitos pacientes até procuravam a unidade de urgência no interior, de forma em tempo hábil, mas demorava muito para ser transferida até o centro de referência para receber o tratamento adequado. E aí ficou alerta para a saúde pública de que isso precisa ser solucionado. Mas depois, senti a dor, fui para o hospital, recebi o atendimento, fui diagnosticado com infarto, fiz o cateterismo, aí fiz a angioplastia, que é colocar a molinha para abrir o vaso e estou em tratamento para aquele infarto. Qual é o pós? Esse, todo paciente que infarta, ele é o que tem maior risco de infartar de novo. Todos eles. Infartou, ele participa agora de um grupo que é o de muito alto risco para infartar. Então, ele, mais do que ninguém, tem que tomar todas aquelas medidas que nós falamos antes, né? Alimentação, pressão, controle de diabetes, parar de fumar, atividade física, tudo isso daí. Ele, mais do que ninguém. Tratamento, sem sombra de dúvida, não pode deixar de tomar medicação nem um dia, porque as medicações, elas comprovadamente reduzem a mortalidade desses pacientes e com relação à atividade física. Obviamente que no começo vai ter um período em que o paciente vai ter que tomar repouso, tudo. Mas depois, nós devemos, enquanto cardiologista, fornecer para esse paciente uma qualidade de vida que ele tinha antes. Esse paciente, ele precisa, não é que ele, se ele deve ou não, ele precisa voltar a praticar atividade física. Obviamente que agora, com orientação e supervisão do seu cardiologista, mas é uma coisa que ele necessita para evitar aquele infarto novamente. Entendi, né? Uma tensão redobrada, então. Exatamente. Para que não possa, para que não aconteça novamente. Então, estamos chegando ao fim, mas antes, eu queria lembrar que no dia 29 desse mês é o dia do coração. E para a gente encerrar o programa, eu queria que o senhor falasse mais algumas dicas ou algumas observações de quando ou até que idade, desde novinho, a gente precisa começar a cuidar do nosso coração, esse órgão que é tão importante, que mantém a gente vivo para viver muito tempo, para curtir com a nossa família, para estudar e fazer muitas amizades. Coisa boa. É muito bom falar desse tema. Obrigado pelo convite mais uma vez. As doenças do coração, elas começam a sua investigação quando o bebê nasce. Porque tem um teste do pezinho que a gente faz lá, que não é o de furar o dedinho, mas que a gente faz a oxigenação do pé do bebê, da mão do bebê. Aí a gente já está rastreando as doenças do coração. Depois, durante o período de puericultura, esse bebê, essa criança, ela tem que ter a pressão aferida com uma certa regularidade, né? Obviamente que é bem mais espaçado quando é criança. À medida do desenvolvimento dessa criança, é mais difícil você ter doenças do coração em crianças, a não ser aquelas que a gente comentou, ou de má formação do coração e que ele nasceu com ele. Mas a partir de adulto, você já tem que ter uma regularidade para ter a sua pressão arterial aferida, ter o seu colesterol medido, ver como é que está, para adotar as condutas necessárias. Desde sempre, adotar os hábitos saudáveis, que é o que a gente falou aqui, a prática de atividade física, a alimentação balanceada, evitar os ultraprocessados, tá? Isso é fundamental. E outra, não deixe para depois, porque você buscar as sequelas das doenças do coração é muito pior do que você tratar preventivamente as doenças do coração. Então, prevenir é sempre melhor do que remediar. E para o coração, isso daí é uma verdade absoluta. Sempre prevenir as doenças do coração é melhor do que você buscar as sequelas dela. Talvez essa seja a mensagem que a gente tenha para passar para todo mundo. Vocês anotaram aí, né? Gente, prevenção. Vamos nos cuidar, vamos aos médicos, o que você estiver sentindo. E claro, sempre se esforçar para ter uma vida mais saudável, que com certeza você vai aproveitar muito mais, vai ter disposição para fazer tudo o que você quiser com a sua família, com seus amigos, estudar, trabalhar e vai ter uma vida muito mais longa. e saudável. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter ensinado tanto a gente. De nada, eu que agradeço. Vocês anotaram, né? Que a busca para não ter nenhum problema no coração é atividade física, é comer bem. Como a gente tem falado, a maioria das doenças a gente previne assim. Então, vamos nos esforçar para ter uma vida mais saudável. Manda o seu ouvido, inclusive, para o Mais Ação de vocês se esforçando aí, que com certeza a gente vai viver uma vida mais longa, uma vida melhor para a gente aproveitar com os nossos familiares. Como eu tinha falado para vocês, a gente volta a falar sobre a comunidade surda, a associação que tem aqui em Mossoró. Eles têm toda uma programação que está acontecendo nesse mês de setembro. E uma dessas programações foi uma peça que aconteceu no Teatro Municipal Dizio e Rosado, aqui em Mossoró. Muito inclusiva para pessoas surdas e também ouvintes entenderem e participarem. É claro que a gente foi até o local. E a peça é em parceria com a UERN, a Asmor e a UERN em Ação. Vamos conferir esse material. A peça, que foi apresentada no Teatro Municipal Dizio e Rosado, em Mossoró, foi voltada para a comunidade surda e os ouvintes que também fazem parte dela. A presidente da associação, Adriana Angélica, fala sobre a importância do evento e de todo o mês de setembro. O mês de setembro é um mês dedicado em alusão à pessoa surda. É um mês todo especial, onde nós temos vários eventos e hoje nós estamos aqui no teatro com a apresentação, dando continuidade, uma apresentação com o teatro para além das mãos, em parceria com a UERN, com o diretor também de Onísio, com os surdos, que está dirigindo todos os surdos nesse espetáculo da associação. Então, é um mês muito especial, onde a comunidade participa, interage junto com a comunidade surda. Então, nós estamos muito felizes com esses eventos. A peça foi dirigida em parceria da UERN e a Associação de Surdos de Mossoró e região, conta um dos diretores da peça, Dionísio do Apodi. A gente faz parte, tanto eu quanto a outra artista que coordena esse projeto, que é Renata Soraya, a gente faz parte da Proreitoria de Extensão da UERN. E quando morava em Apodi, lá a gente iniciou um trabalho com os surdos, né, a comunidade surda de Apodi, e que foi muito exitosa por lá. A gente visitou várias comunidades rurais e agora, dentro da extensão, a gente viu que a UERN estava fazendo uma parceria com a Asmó e aí a gente sugeriu a gente fazer aquele início de projeto, a gente desenvolver aqui. Então, desenvolvemos, que é um projeto de teatro, né, é de uma linguagem universal, a linguagem que a gente utiliza no teatro, porque só você vendo não precisa de nenhuma língua, de nenhuma interpretação. Você, qualquer pessoa, ouvinte e não ouvinte, ela compreende o trabalho. Então, a gente, é um desenvolvimento de uma pesquisa. A Proreitoria de Extensão, a UERN, abraçou a ideia e a gente colocou esse projeto dentro do UERN Ação. E a gente acredita que, com isso, a gente fortalece muito mais, assim, porque falar em inclusão é em todos os sentidos. Então, a arte, ela não pode ficar de fora. Anclédson François é aluno do curso de Libras e o seu interesse pela língua começou quando, como professor, ele precisou ensinar língua portuguesa para um aluno surda. Eu me interessei porque eu tinha uma aluna surda, que eu sou professor de língua portuguesa, e aí por isso que eu me interessei, aí me inscrevi, deu certo esse ano. É importante porque atrai toda a comunidade, o geral, para essa temática, certo? E esses eventos, muito bom, muito bom mesmo. Eu recebi a programação, né, porque eu estou no caso aí, recebi a programação da Asmor. E é muito bom porque a comunidade começa a perceber e eles começam a querer também aprender. Eles estão vendo. E é sobre inclusão e informação que a gente vai deixando muitos preconceitos de lado, né? E é sobre isso que a gente traz muito no nosso programa. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido e aproveitado um pouquinho do seu fim de semana com a gente aqui. É com muito amor que a gente sempre prepara esse programa para você em casa. Mais uma vez, obrigada pela sua audiência. E no próximo fim de semana, a gente se encontra aqui. Um abraço muito grande, um beijo, aproveita o fim de semana e até lá, pessoal! Um abraço muito bom!